. 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 em corte portanto em terceiro Mc Marron italiano lá por fora em quarto já que o Espírito Esteve a esse Brise order of the guard e Pedro Belum vai entrando pela grande curva segue pontinhando o cavalo do Permian Permian a ponteira mantendo um correnteiro Falco Wings em segundo vende Chibiche portanto em terceiro Mc Marron por fora em quarto já que o portanto correndo em quinto Espírito Esteve em seis vai ser preso em sétimo order of the guard e oitavo Pedro Belum na última colocação na ponta perdião correnteiro Falco Wings em segundo vende Chibiche em terceiro Mc Marron em quarto Chibiche em quinto ao contornar a curva de chegada do Grand Prix de Paris versão dos 17 prova de grupo 1 Sancru França contornar a curva de chegada e então pela reta final virou na frente Pedro Belum mantendo um correnteiro Falco Wings correndo em segundo Chibiche por junto a Zé Guinterra vai passando para terceiro vende Chibiche em quarto Mc Marron correndo em quinto e na ponta o Cavalinho por junto a Zé Guinterra Permian vai sendo atacado pela linha 2 pelo Chibiche Chibiche tomou a segunda colocação Falco Wings correndo em terceiro aparecendo vende Chibiche correndo em quarto na ponta perdião avança Chibiche por fora entrou no pau Chibiche dominou aqui por fora voltou por dentro perdião por dentro perdião por fora Chibiche cabeça 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 totalizador cruza uma faixa final entre perdião por dentro por fora Chibiche Vende Chibiche a espelha Falco Wings e os demais vamos aguardar final difícil por dentro perdião por fora Chibiche vamos ver quem levou hein por dentro Chibiche por fora por dentro perdião por fora Chibiche vamos ver e descansa a vantagem para Chibiche por fora em primeiro Chibiche o segundo perdião vende Chibiche passando em terceiro a esse brisa da Ju de Monte em quarto lá por dentro Falco Wings em quinto aqui para fora perdião pelo homicídio guarda-verde-garde Mark Marron e Spendish Step a vitória do Chibiche macho castanho francês filho de Dallacane na Chamira por Medician criação e propriedade do H-Cão pela mente de Alain Roya Dupri Joaquim Christopher Sommel a um tempo 2 minutos 30 42 para 2.400 metros na grama do Ipola de Sancro